Nesse vídeo eu vou te ensinar a ter ideias infinitas pra gravar pro seu canal do YouTube a partir de duas ferramentas gratuitas que são o Google Trends e o Answer the Public. Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Um dos maiores desafios em se ter um canal do YouTube é manter a frequência de postagem justamente por ser tão difícil de ter ideias infinitas pra gente gravar pro nosso canal. Mas ao mesmo tempo, a constância aqui no YouTube é uma das regras inegociáveis pra gente conseguir crescer com o nosso canal e ter sucesso na plataforma. Então é como se a gente não tivesse escolhas. Tendo ideias ou não tendo ideias, a gente precisa dar um jeito de arranjar ideias pra gente conseguir gravar vídeos pro nosso canal. No último vídeo que foi ao ar no meu canal, eu ensinei vocês a fazer um calendário de conteúdo que é algo que super ajuda a gente a manter a nossa frequência de postagem. E nesse vídeo eu quero mostrar e ensinar vocês a mexer em duas ferramentas que salvam a nossa vida real quando o nosso calendário de conteúdo tá ali vazio, quando a gente tá sem ideia de tudo. Depois de apresentar essas duas ferramentas pra vocês, eu ainda quero dar algumas dicas de práticas que a gente pode adquirir no nosso dia a dia pra facilitar esse processo de ter ideias e pra nunca acontecer da gente ter que ficar apagando fogo ali desesperado por não ter ideias pra gravar pro nosso canal. Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve caso ainda não seja inscrito e bora falar sobre o Google Trends. Imagina que o Google tem todos os dados que todas as pessoas pesquisam tanto no Google quanto no YouTube. Afinal, o Google comprou o YouTube há um tempo atrás, né? Então os dois são praticamente os reis aí das pesquisas e dos mecanismos de busca. Então tudo que as pessoas pesquisam nessas duas plataformas, tudo que elas desejam, tudo que elas querem aprender, tudo que elas querem comprar, elas vão lá, pesquisam e o Google tem todas essas informações, tem todos esses dados. E o que ele faz? Ele pega todos esses dados e faz alguns rankings anuais aí de nichos, de assuntos específicos, mas ele também faz isso em tempo real e com nichos específicos que a gente quer pesquisar. Então vamos pular agora de cabeça nessa belezinha que é o Google Trends para a gente aprender a espremer todo o suquinho aí dele e tirar todos esses insights, todas essas informações que vão dar para a gente ideias infinitas para a gente gravar para o nosso canal. Para a gente entrar no Google Trends, tudo que a gente precisa fazer é entrar no Google e escrever Trends. Aí a gente vai clicar no primeiro link e voilá! Estamos no Google Trends. Aqui agora ele está filtrando para mim Brasil, né? Porque é onde eu estou agora, mas se você estiver em qualquer outro país, é só você filtrar aqui e escolher o país que você está. Então nessa página inicial aqui do Google Trends, ele já começa dando alguns exemplos aqui de como que a gente pode usar o Google Trends ao nosso favor, né? Ele dá uma pesquisa Taylor Swift vs Kim Kardashian, Copa do Mundo, futebol vs futebol americano. Então aqui ele dá alguns exemplos, né? Se a gente passar aqui tem mais. E aí aqui quando a gente desce, ele dá notícias e estatísticas recentes, né? Então pesquisas do ano de 2020, veja o que aconteceu e marcou esse ano com os dados do Google Trends. Isso é bem legal da gente explorar e da gente ver, né? Inclusive eu nem vi isso aqui, deixa eu apertar aqui em vez de mais, porque eu fiquei curiosa. Então olha que legal isso que ele faz, gente. Veja o que esteve em alta em 2020. O Google Trends faz isso para todo ano e o de 2020 já saiu. Saiu bem recente, porque eu lembro que eu entrei no Google Trends semana passada e ainda não tinha isso. Então olha que legal, buscas do ano. As coisas que as pessoas mais buscaram esse ano, né? Então coronavírus, auxílio emergencial, BBB 2020, eleição dos Estados Unidos. Coisas que fazem super sentido, né? Porque foram assuntos que ficaram bem em alta aí no Brasil durante o ano inteiro. O que é lockdown, quarentena, pandemia, cadastro único. Então aqui dá pra gente ter uma visão bem geral do que as pessoas mais pesquisaram por todo o Brasil, todos os estados do Brasil nesse ano de 2020. Agora eu vou voltar lá naquela página inicial. Aqui embaixo ele dá mais exemplos, né? Se a gente apertar aqui em mostrar mais, ele vai dando. Então ó, coronavírus, solidariedade durante a pandemia. Olha que interessante isso, gente. Subiu bastante esse ano essa pesquisa, né? Antes quase ninguém pesquisava sobre isso. Aí se a gente for apertando aqui em mostrar mais, ele vai mostrando, ó. Racismo estrutural no Brasil, visualizando dados do Google, Oscar 2020, Grammy Awards 2020. Então assim, se algum desses assuntos aqui fizer sentido pra você, fizer sentido pro seu nicho do YouTube, você pode muito bem clicar aqui. Se você tiver curiosidade e tal, quiser explorar, você pode clicar. Mas o que eu acho mais legal do Google Trends é que ele tem esse pesquisas em alta aqui. Então quando a gente entra aqui, a gente clica em ver mais pesquisas em alta, né? E aqui ele fala pra gente tendências de pesquisas diárias e tendência de pesquisa em tempo real. Aqui do ladinho ele fala o número de pesquisas, né? E quando a gente entra aqui, as principais pesquisas que rolam é mais de futebol, mais um acontecimento bem específico mesmo, porque é diárias, né? Que ele tá falando aqui agora. A gente pode até dar uma sapiadinha aqui, se tem alguma coisa interessante, né? Palmeiras, Vélez, Barcelona, Palmeiras de novo. Então aqui nessas duas abinhas, o que ele dá pra gente é algo bem tempo real mesmo, né? Que são os assuntos que são muito falados. Isso pelo menos no meu nicho não se enquadra tanto, né? O pulo do gato, gente, o ouro do Google Trends tá escondido aqui, ó. Pesquisar por assunto. Eu vou pesquisar aqui algum termo agora, é só mostrar pra vocês. Então eu vou pesquisar Free Fire, que é um jogo que tá bem alto aí, né? Bastante gente que é inscrito aqui do meu canal tem canal de games. Então eu vou pesquisar Free Fire pra mostrar pra vocês como que funciona aí o raciocínio por trás do Google Trends. Então quando a gente faz alguma pesquisa de algum assunto específico, ele dá pra gente esse gráfico aqui de interesse ao longo do tempo. O máximo do interesse, né? O máximo ali do nível de pesquisa que existiu sempre vai ser 100. E aí o resto desse gráfico vai ser sempre comparado a esse máximo, né? Que é o 100. Esse gráfico aqui, quando a gente pesquisa direto, ele sempre dá pra gente nos últimos 12 meses. Mas aqui a gente pode mudar também, se a gente quiser. E aí aqui, quando a gente olha pra 2020, o termo Free Fire foi mais pesquisado ali. Final de maio, começo de junho. Depois as pesquisas continuaram bem altas, ó. É um jogo que tá fazendo bastante sucesso agora no final. De 2020 deu uma caidinha, mas depois subiu de novo. Então esse é um termo que tem estado bastante em alta. Quando a gente desce aqui, o Google conta pra gente quais são os estados que mais estão pesquisando esse tipo de jogo, né? Aqui embaixo ele dá pra gente essa tabelinha de assuntos relacionados. Então quais assuntos que estão relacionados com essa pesquisa que as pessoas estão pesquisando. E aqui, consultas relacionadas. Pra mim, o ouro tá aqui, gente. Nessa tabelinha aqui, de consultas relacionadas, o Google conta pra gente tudo que as pessoas que estavam pesquisando sobre Free Fire também pesquisaram. Então isso aqui é ouro, gente. Por exemplo, ó. Hack Free Fire 2020. Como que faz hack nesse jogo de Free Fire? Essa já é uma ótima ideia de vídeo. Baixar Free Fire atualizado 2020. Quem é o embaixador do Free Fire? Filha do dono do Free Fire? No caso, a gente tá aqui agora em ascensão. Esse aqui em ascensão é mais o que tá em alta, o que as pessoas estão pesquisando agora. Se a gente mudar aqui pra principais, são pesquisas que já estão mais consolidadas na internet. Então, ó. Garena Free Fire. Eu não entendo desse jogo, então não sei o que é Garena. Mas Free Fire Recarga, Jogo Free Fire, FF, Baixar Free Fire, Free Fire Download, Hack Free Fire. Então a partir daqui a gente consegue ver quais são as dores das pessoas que estão pesquisando Free Fire, né? O que elas estão querendo saber sobre esse jogo? Então isso aqui é uma ótima fonte de pesquisa pra gente, né? E aí, olha o que a gente pode fazer no Google Trends também. Eu vou comparar agora o Free Fire com um outro jogo, pra gente ver o que acontece em termos ali de quantidade de pesquisa. Então eu vou comparar Free Fire com, por exemplo, com League of Legends, o LOL, que é um outro jogo também. Então olha isso, gente. Esse aqui de azul é o Free Fire e esse aqui de vermelho é o LOL. Então olha a diferença, né, de buscas pelo Google entre um jogo e outro. As pessoas nesse último ano buscaram muito mais o Free Fire do que o LOL. Então se você tem, por exemplo, um canal de games que você traz vários jogos, aqui você pode comparar no Google Trends pra ver quais jogos as pessoas estão mais querendo aprender, né? Pra trazer vídeos pro seu canal. Isso é muito legal. E aí aqui embaixo ele traz esse mesmo quadradinho pros dois, ó. Esse aqui é o de LOL. Então em ascensão, Europe Championship League of Legends, Transamazônica, Ione League of Legends. Aí se a gente coloca aqui no principal, ele dá pra gente as pesquisas mais consolidadas, né? Então Download, Wild Rift, Baixar. Então aqui, assim, o céu é o limite. A gente pode ir, ó, Twitch, Twitch League of Legends, Conta, Jogo, Requisitos. Então aqui a gente já dá pra ter vários insights. Agora o que eu vou fazer é eu vou pesquisar outra coisa, sobre outro assunto diferente, só pra mostrar pra vocês. Então, ó, maquiagem. Termo X e aí eu vou comparar, por exemplo, maquiagem com make. Então, olha isso, gente. O quanto as pessoas pesquisam esses dois termos, né? Por algum motivo, maquiagem e make foi bem pesquisado ali no começo do ano, talvez por conta do carnaval, né? Ali em fevereiro. E agora, de novo, no final de outubro, teve outro pico ali de maquiagem. E aí aqui, é até legal ter feito essa pesquisa, porque, ó, maquiagem e make. A gente pode ver qual que é o termo que as pessoas mais pesquisam. Se você tem um canal aí que fala sobre maquiagem, por exemplo, é muito melhor você usar o termo maquiagem do que make. Porque as pessoas pesquisam muito mais maquiagem, que é o gráfico azul aqui, do que make. Então até esse tipo de insight dá pra gente tirar dessas pesquisas aqui do Google Trends. E aí se a gente desce aqui, ó, maquiagem carnaval 2020, que é o que eu falei, né, aquele pico lá de fevereiro, maquiagem dia girl, como fazer challenge de maquiagem, challenge de maquiagem, maquiagem ok, boca rosa maquiagem, MC Mirella sem maquiagem, curso de maquiagem na web. Então isso tudo tá em ascensão. E aí se a gente vem aqui em principais, kit maquiagem, maleta, maleta maquiagem simples, maleta de maquiagem, curso de maquiagem de novo, né, como fazer maquiagem, maquiagem rosê. Então aqui a gente consegue ter vários insights. Vários, vários. E aí tem um detalhe que eu quero falar pra vocês também. Aqui, ó, tem o país, o período, né, as categorias. E aqui nesse pesquisa na web dá pra gente mudar pra pesquisa no YouTube também. Então pesquisa na web, no caso, é tudo que tá sendo pesquisado ali no Google. Quando a gente muda pro YouTube, ele assenta mais os gráficos das pesquisas, né, ele traz mais pra realidade do que tá sendo buscado na plataforma do YouTube. Então se vocês quiserem algo mais abrangente e tal, do que as pessoas estão pesquisando no geral, até porque muita gente pesquisa alguma coisa no Google, cai ali uma recomendação do Google pra um vídeo do YouTube e a pessoa é direcionada pro YouTube, né, por isso que eu gosto de ver esse pesquisas na web. Mas se a gente quiser pesquisar mais focado em YouTube, dá pra gente filtrar aqui também. Então aqui dá pra vocês viajarem, pega um dia, senta um dia ali, que seu calendário de conteúdo tá ali vazio de ideias, tira um dia, algumas horas, pra viajar aqui nesse Google Trends, pra você fazer uma imersão aqui mesmo, sabe? Pesquisar, ir além, anotar ideia e tal, porque isso aqui é ouro. E agora vamos para a segunda ferramenta que eu quero mostrar pra vocês, que é o Answer the Public, que ele também, gente, é show de bola. Então eu abri aqui outra janela do Google, e aí a gente vai pesquisar Answer the Public. E aí vai ser esse primeiro site aqui. Então quando a gente entra no site do Answer the Public, a gente dá de cara com esse cara aqui, grisalho, de olho claro. Aqui o que a gente vai fazer... Nossa, que zoom é esse? Deixa eu dar mais zoom aqui pra ficar mais fácil pra gente. Então aqui a gente vai mudar pra Brasil, né? Porque tava em United Kingdom ali. E português. Beleza. Qual que é o ponto do Answer the Public? Ele é uma ferramenta que tem como você assinar a versão Premium dele, e aí você tem buscas ilimitadas, mas a gente tem direito de fazer três buscas por dia de palavras aqui nesse Answer the Public. Eu não vejo motivo da gente ter que assinar a versão Premium do Answer the Public, porque vocês vão ver que isso aqui é uma ferramenta muito completa, né? Então assim, normalmente quando eu tô querendo pesquisar alguma coisa aqui, eu deixo todas as palavras já anotadinhas, e aí eu vou pesquisando elas três por vez no decorrer da semana, e dá super certo desse jeito. Então apenas tome cuidado com isso, sobre o Answer the Public, que a gente pode fazer apenas três pesquisas por dia. O ideal aqui é a gente usar... Ó, ele mesmo recomenda. Use one or two words for best results. Então use apenas uma ou duas palavras para melhores resultados. Então eu vou... Ó, aí ele deu um exemplo aqui. Exemplo, chocolate. Eu vou pesquisar o quê? YouTube. Só pra gente ver, né? Porque é o meu nicho e tal, então só pra mostrar pra vocês. Então, YouTube, search. E aí agora, olhem isso que o Answer the Public dá pra gente. Gente de Deus! Ele faz como se fosse um mapa mental ali, de tudo que as pessoas pesquisam por tópico, e vai dividindo ali, vai ramificando. É uma loucura, é uma loucura. É tipo, explodiu a cabeça. Então, ó, YouTube. Olha o que as pessoas estão pesquisando. YouTube é uma rede social? YouTube é da coisa? YouTube é o tchan, streaming, é uma plataforma digital, é do Google, é preciso saber viver. YouTube, por quê? Então, por que YouTube não está funcionando? Por que YouTube não abre? Por que YouTube está bloqueando vídeos? Tralala lá lá lá. YouTube, qual? Qual YouTuber eu seria? Qual YouTube baixar? Aí ele dá pra gente YouTube quem? YouTube quando? Onde? Por quê? O quê? Como? Então, ó, quanto o YouTube gasta de internet? Quando o YouTube não funciona? Quando o YouTube parou de funcionar? Como o YouTuber paga YouTubers? Ó, um super vídeo que eu poderia fazer pro meu canal. Como o YouTube dá dinheiro? Como o YouTube paga por visualização? Como foi criado? Como funciona? Como o YouTube conta views? Como o YouTube paga? O que significa YouTube? YouTube que tem mais inscritos? Então, aqui, esse SRD Public dá pra gente esse mapa mental, né? Se a gente não quiser ficar tombando a cabeça, é só a gente clicar aqui em data. E ele divide certinho pra gente por, né, palavras. Como? É? Onde? O quê? Por quê? Qual? Quando? Quem? São? Então, tudo que as pessoas estão pesquisando relacionado com o YouTube. E aqui embaixo, ele dá outros mapas mentais também, né? Esse aqui de preposição. Então, ó, 49 preposições. Como? Tipo? Com? Próximo? Quem? Perto? Parecido com com? Comparação? Então, YouTube versus Twitch. YouTube versus Netflix. Versus TikTok. Versus Spotify. Versus Instagram. Olha que interessante isso. YouTube ou JTV 2020? YouTube ou Instagram? E, né? YouTube e mexer no celular. YouTube e Google. YouTube e Netflix. YouTube e a revolução digital. Então, aqui eles viajam, né? E aí, aqui embaixo, eles ainda dão por letra, né? Então, YouTube e tudo que tem A. YouTube e tudo que tem B. YouTube baixar. YouTube banner. YouTube biblioteca. YouTube baby shark. Baixar vídeo. Aí, C. YouTube converter. YouTube Chrome. YouTuber computer. YouTube dashboard. Aí, ele vai dando aqui por letra. É assim, gente. Bizarramente bizarro esse Answer the Public. Eu acho ele ainda mais refinado. Em termos de pra gente ter ideias, assim, pra gravar do que o Google Trends, né? Que ele dá mais mastigadinho pra gente. O Google Trends, eu sinto que a gente tem que ficar cavando um pouquinho mais ali nas nossas pesquisas. Esse Answer the Public dá tudo mastigadinho pra gente. E o melhor aqui é tudo que as pessoas mais estão pesquisando. Então, as chances dos nossos vídeos darem muito certo a partir dessas ideias aqui, são bem altas também. E aí, aqui, gente. Depois, a gente pode ainda fazer o download dessa imagem, ó. A gente pode apertar aqui em Save. Aí, tá gerando a imagem aqui. E aí, a gente ainda pode fazer o download. Então, ó. A gente tem três pesquisas por dia do Answer the Public. E a gente ainda pode salvar todas. Então, por exemplo. Se eu fiz uma pesquisa hoje. Eu falo, nossa, esqueci. O que que era? Quero pesquisar de novo. Vou ter que pesquisar amanhã. Não precisa de pesquisar de novo. Porque você pode salvar todas as pesquisas que você for fazendo no seu computador. Pra você ir tendo ali um compilado de ideias. Depois, você pode salvar esse mapa mental aí. Abrir junto ali o seu calendário de conteúdo. E ir preenchendo com um monte de ideias. Então, isso aqui, gente. É, assim, muito bom mesmo. Super recomendo que vocês... De aí que vocês tiverem um pouco sem ideias. Usem tanto o Google Trends quanto o Answer the Public. São duas ferramentas que eu uso bastante aí. Principalmente quando eu tô um pouco sem criatividade. Pra ideias de vídeo pro meu canal. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês pode até parecer um pouquinho óbvia nessa altura do campeonato do vídeo. Porque eu já falei dele algumas vezes nesse vídeo. Mas é... Tenha um calendário de conteúdo. Se você ainda não assistiu o último vídeo que foi ao ar no meu canal. Eu vou deixar ele aqui nos cards. E o link dele na descrição pra vocês. Se você ainda não tem um calendário de conteúdo. Tenha. Isso vai mudar a sua vida real. Com um calendário de conteúdo a gente pode não apenas ter um acompanhamento das ideias que a gente já teve pro nosso canal. Dos vídeos que a gente já gravou e já foi ao ar no nosso canal do YouTube. O que também já é uma ótima fonte de ideias pra gente, né? Porque a partir das ideias que a gente já teve. A gente pode extrair novas ideias de vídeos que se relacionam. O que é, inclusive, uma ótima estratégia pra crescer um canal no YouTube. Mas também a gente pode ter um controle maior das próximas ideias ali. Dos próximos vídeos que a gente vai ter. E é um lugar que a gente junta tudo ali no mesmo lugar, né? Então, se, por exemplo, um inscrito deu uma sugestão pra gente. A gente joga lá. Se a gente foi no Google Trends ou no Answer the Pub que a gente teve alguma ideia. A gente joga lá. Se a gente tava no banho e teve alguma ideia. A gente joga lá no calendário de conteúdo. Então tenha um calendário de conteúdo, gente. É sério. Isso vai mudar a vida de vocês. Segunda dica. Preste atenção nos comentários que vocês recebem nos vídeos de vocês. Os comentários que a gente recebe nos nossos vídeos aqui no YouTube são recheados de ideias. Eles são riquíssimos de ideias. Porque quando um inscrito nosso tá vendo um vídeo do nosso canal, ele acaba tendo dúvidas sobre outros assuntos. Ele acaba lembrando ali de uma outra dúvida que ele tinha e queria ter perguntado pra gente. Mas acabou não perguntando em outro vídeo. Então, às vezes, quando eu tô sem ideia, tudo que eu faço é sentar aqui na frente do meu notebook. Abrir o meu canal. Entrar ali vídeo por vídeo. Começar a ler os comentários. Porque isso é uma ótima fonte de ideias também. E o bom disso é que essas são ideias assertivas. Se o nosso próprio público tá perguntando isso pra gente, é porque isso vai dar certo pro nosso canal, né? Se é a dor de uma pessoa, pode ser que seja a dor de várias outras pessoas. E aproveitando aí o gancho dessa dica, caso você ainda não receba tantos comentários no seu vídeo, uma coisa que você pode fazer é deixar um comentário no seu próprio vídeo e fixar esse comentário lá no topo, perguntando alguma coisa pros seus inscritos pra eles responderem. Isso é bom não apenas pra gente ter ideias, né? Pra gente se conectar ali mais com os nossos inscritos. Mas também pra aumentar o engajamento do nosso vídeo. Às vezes, uma pessoa tá ali assistindo o seu vídeo, ela nem tá pensando em deixar um comentário ali no seu vídeo. Mas se ela vê que você perguntou alguma coisa ali nos comentários, isso induz a pessoa ali a responder. E, obviamente, pode ser uma fonte de ideias pra você também. Então, fica mais essa diquinha extra aí pra vocês. Terceira dica. Tire um momento pra relaxar. Faça isso pelo menos umas duas vezes por semana, sabe? Pode ser enquanto você tá no banho. Pode ser, sei lá, o momento que você senta no sofá, abre uma Coca-Cola, estoura uma pipoquinha e vai escutar uma música que você gosta. Tire um momento pra relaxar, pra esvaziar a sua cabeça de tudo, de todas as suas preocupações. Que esses são os momentos mais ricos em termos de ideias. Pra mim, as melhores ideias que eu tenho pro meu canal, na minha vida e de tudo, relacionado a tudo, são quando eu tô tomando banho. Eu juro. O banho é um momento, ele pra mim, que eu tô relaxada, que eu não tô pensando em nada. Então, eu sempre tenho ideias ótimas no banho. Então, tire um momento pra você relaxar e aproveite desse momento, né? Pra trabalhar aí a sua mente, a sua criatividade, pra exercer um pouquinho aí seus pensamentos. E se você tiver uma ideia, depois você sai do banho correndo ali e vai pro seu calendário de conteúdo pra anotar suas ideias. Porque senão, do mesmo jeito que uma ideia vem, essa ideia vai embora, né? Então, teve uma ideia, vai lá no seu calendário de conteúdo e anota. Inclusive, essa é a dica número 4. Anote todas as ideias que você tiver. Sejam elas ruins ou boas ali na hora, de acordo com o seu julgamento. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente fala, Nossa, não, que ideia ruim, né? Nada a ver, não vou gravar isso pro meu canal. Mas aí, se a gente escreve, pode ser que a gente perceba que essa, de fato, é uma dor do nosso público. Pode ser que a gente consiga transformar essa ideia ruim numa ideia melhor, mais incrementada. Então, escreva tudo. Escreva todas as suas ideias. Escreva as melhores ideias também. Até aquelas ideias que você acha que você não vai esquecer de tão boa que foi. Você vai esquecer se você não escrever, eu te garanto. Então, tenha um calendário de conteúdo, que é a dica 1. Escreva tudo. Escreva todas as suas ideias no calendário de conteúdo, que é a dica 4. Porque isso ajuda muito a gente a ter um bom arsenal ali de ideias, pra gente nunca passar perto, pra gente nunca ficar tendo que apagar o fogo ali, desesperado, sem ideia, pra gravar pro nosso canal. Era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, gente. Depois eu quero saber de vocês. Se vocês já conheciam essas duas ferramentas que eu apresentei aqui hoje pra vocês. Se vocês já tinham o costume de usar tanto o Google Trends, quanto o Answer the Public. Depois deixem aqui nos comentários pra mim, se vocês estão conseguindo usar essas duas ferramentas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like. E vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho